VENHO TRAVALhando Venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Só por você eu parei de beber Não faço festa lá no meu apê Já tô magrinho, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê mais cigarro